Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para vocês que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado, chegarem você em primeira mão no vídeo de hoje, vim aqui apresentar para todos vocês a moeda de R$ 0,25 do ano 2013 da segunda família do real apresentar defeito que faz com que essa moeda seja valorizada e muito cobiçada por colecionadores essa moeda é feita no material de aço revestido de bronze, ela tem um peso de 7,55 gramas, diâmetro de 25 milímetros espessura de 2,25 milímetros, o seu bordo é um bordo serrilhado, como vocês podem ver o seu reverso é padrão moeda, quando ela é revesso moeda, ela é girada no eixo horizontal de cima para baixo você alinha a palavra centavo nessa posição, dá o giro nesse sentido se a imagem do Deodoro da Fonseca na sua moeda sair como essa minha, ela se trata do seu avesso comum do avesso para o reverso, o reverso também está posicionado na posição normal, o que é de se esperar nessas moedas a sua tiragem é uma tiragem de 360 milhões e 60 mil e 4 mil unidades, uma tiragem muito alta, por esse motivo se você encontrar uma peça dessa aqui e ela não possui nenhum tipo de defeito, ela não agrega valor no Mismat, porque a sua tiragem é muito alta, já se você encontrar uma peça com qualquer anomalinha ela tende a valorizar, esse aqui é apenas um exemplo, para aqueles que estão iniciando sabem identificar o erro que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda em questão no vídeo de hoje, é essa outra aqui, como vocês podem ver o seu reverso está duplicado, o destaque está sendo mais nas 5 estrelas fazendo com que essa moeda tenha 10 estrelas, observe que linda duplicação nessa moeda o ano em destaque 2013, vocês podem observar que aqui também no disco 2 também está duplicado uma duplicação bem sutil, uma leve sombra tanto no 2 como aqui no 5 o 5 quase não dá nem de identificar, o destaque na duplicação, mas somente aqui nas estrelas 10 estrelas, que faz com que essa moeda seja diferenciada para colecionador e essa peça aqui, ela já está catalogada no novo catálogo de erros e variantes dos autores Lucimar Bueno e Edil Gomes, uma peça diferenciada, só lembrando um a todos que catálogo varia de preço um para o outro e também eles é apenas uma base para suas negociações aqui está o catálogo de erros e variantes, a imagem ali vocês dão para ver a moeda duplicada as 5 estrelas, as 5 estrelas de baixo não dá para ver porque a imagem ficou cortada estrela dupla, duplicação das estrelas no reverso temos aqui o ano catalogado 1998, 1999, 2000 e 2013 todas elas estão catalogadas no valor de 10 reais esse valor são para moedas circuladas como vocês podem ver o valor de catálogo, ela nesse estado de conservação que essa minha se encontra, ela está catalogada a 10 reais nos grupos de WhatsApp e Facebook, essa anomalia de estrela dupla, ela normalmente é negociada entre 10 até 30 reais, isso depende muito da necessidade do comprador, o seu grau de escassez e o seu ano de cunhagem há anos que varia de preço um para o outro porque tem ano que a dificuldade é bem maior de estar aparecendo uma bela moeda, rica em detalhes e é com enorme prazer que eu vim aqui apresentar para todos vocês e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus, um abraço e até a próxima